Nós achávamos que ia haver um embate ideológico importante entre liberalismo e socialismo, mas aparentemente temos que travar um anterior, que é entre liberalismo e surrealismo. Os portugueses votaram desta vez para ter um parlamento mais plural, e o que é que os partidos da esquerda que agora acham donos disto tudo se preparam para fazer? Cerrar fileiras. Os mesmos que não se preocupam nada em aumentar o bolo da economia, querem ficar com todo o bolo na casa da democracia. Isto não faz sentido nenhum, e a pergunta que se põe é porquê que estão a cerrar estas fileiras? Tem medo da verdadeira oposição? Tem medo de algumas das ideias? É porque de facto algumas das ideias que nós gostaríamos de ter oportunidade de explicar nesta casa são ideias que vão totalmente ao arrepio daqueles que gostam de controlar a vida dos outros. E na iniciativa liberal nós defendemos é que as pessoas são donas do seu próprio destino e não são os partidos, nomeadamente os partidos de esquerda, que podem controlar a vida das pessoas.